A gente vai mostrar agora exemplos de crianças que estão ganhando o próprio dinheiro e o detalhe, ainda ajudando outras pessoas. São pequenos empreendedores que tiveram a criatividade também estimulada pelos pais. O Bernardo tem 7 anos e já se interessou por uma profissão. Com o uniforme de cozinheiro, ele aprendeu a fazer doces na escola. E a inspiração veio do pop-it, aquele brinquedo colorido que virou mania entre a garotada. O pop-it é uma coisa legal e todo mundo gosta. Porque ele é divertido, ele é bonito. Um orgulho para a mãe, que é a chefe de cozinha, mas só entra em cena quando é chamada. Mãe, me dá a colher. Ele mesmo arruma as forminhas, coloca o chocolate para derreter, bota na geladeira. Olha aí, tá pronto. O Bernardo teve uma ideia que não é nada comum na idade dele. Em vez de só pensar em computador e videogames, o menino teve uma atitude de gente grande. Resolveu empreender, vender chocolates para ganhar dinheiro e comprar o próprio presente do dia das crianças. Mas e aí, Bernardo, será que dá para ficar rico? O que você vai fazer? Eu acho que eu vou ganhar 200 reais. Eu vou comprar carrinho e boneco. Eu acho que todo mundo devia ensinar o filho a ganhar o dinheiro. Não questão do dinheiro em si, mas a forma de pensar que você já pode fazer algo produtivo, né, filhão? E o dinheiro é para ele. Então, assim, até o material, para vocês terem ideia, eu comprei e mesmo assim eu não tirei o valor do material. É todo o dinheiro e vai para ele. Mas a criançada não pensa só em assuntos financeiros, não. A Ana Beatriz, de 11 anos, tem uma veia voltada para o social. Ela decidiu arrecadar alimentos para pessoas de baixa renda em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Teve essa ideia enquanto fazia compras com a mãe. Tudo depois de se questionar como as mulheres desempregadas poderiam comprar biscoitos para os filhos. Aí eu falei, mãe, eu estou fazendo um projeto para ajudar as irmãs. Aí eu falei, mãe, você pode me ajudar? Aí a mãe me falou, tá, filho, eu posso sim. E a menina teve outra iniciativa. Convenceu a mãe, que é cabeleireira, a ensinar o ofício para estas mulheres. Ela falou para mim, mãe, e se você ensinasse o que você sabe? E continuamos com o curso de megarrista, cabeleireiro, que é totalmente gratuito, para que essas mães possam ser inseridas novamente ao mercado de trabalho, possam trabalhar e possam levar o alimento para os seus filhos.